Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo aqui da ESL Open Cup. Estamos acompanhando, agora são as semifinais da edição de número 70, e de um lado nós temos Hitman, o grande nome das Américas, o melhor jogador, acho que há um bom tempo considerado o melhor jogador das Américas, ele vai enfrentando um jogador do Reino Unido que eu até agora não tive a oportunidade de acompanhar. Já vi algumas participações do Hipposaurier, mas por enquanto não tive a oportunidade de vê-lo jogar, porque ele não foi muito longe, às vezes acabei dando preferência para assistir algum outro jogador, mas ele está aqui para todos vocês acompanharem Hipposaurier contra Hitman, e Hitman já vai puxando o famoso Farsi, porque essa talvez seja a melhor composição contra humanos, Farsi e Headhunter, e também tem sido uma escolha consistente aí do Hitman para boas partes das matchups, principalmente contra humanos. Mas, todos os Orcs aqui já estão utilizando isso aqui há algum tempo, e o Ikaki usa contra todas as matchups, mas por aqui é interessante, olha como o Hitman inclusive está esperto quanto a pull deste local. Aqui o adversário sai level 2, e isso daqui é ele bem inteligente, porque ele já está desconfiado, se o adversário pode vir para cá, fazer o campo, puxar o level 2, e Sharon Priest, o que responde bastante Farsi, e não foi o caso. Então, vamos ver se hoje teremos América ou um gringo aparecendo contra nós, para levar um premiozinho de 100 dólares de pontos na ESL Pro Tour. O Farsi já aparece como sempre com seus olhos vermelhos de sangue, e segue distribuindo muito, muito, muito dano. Hitman, como sempre, controlando de forma sensacional as suas unidades. Agora ele vai reinvocar e causa aquele caos. Farsi é um herói de caos, cara. É um herói de muito, muito, muito caos, constantemente fazendo esse caos para cima dos seus adversários. Já puxa um Headhunter, que está ali na backline, não consegue eliminar, meu amigo, nada está dando certo, ele quase consegue eliminar um dos peõezinhos. Faltou quase, faltou um Taser ali na boca do peãozinho, ele sai com a vida. O Impossauria sofrendo um pouco de pressão, a Torre Arcana ainda não foi feita. Finalmente, um peão acaba sendo eliminado, aquele que estava com a vida bem baixa. E o Hitman na pressão constante, 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 vai aproveitando desse caos que está sendo feito na linha dos humanos, no early game e quebrando bastante aí com o jogo. Olha como ele vai salvando, evita muita XP. Normalmente, se ele faz um campo verde, o Farsir pode entregar o level 2 se o humano levar dois lobinhos. E é interessante que o Hitman não deixou levar nenhum lobo, o que foi importante para atrasar o level 2. que vai conseguir roubar também o campo da loja mercenária, fazendo uma pressão constante, e logo vai tirar o seu segundo herói, que muito provavelmente será o Taurin. Algumas respostas que o Impossauria tem é jogar com o Spellbreaker, jogar com unidades a longa distância. Já terminou a Tier 2, está levantando o Santuário Arcano. E Spud Spellbreaker costuma ser algo constante, assim, para você conseguir lidar. Mas também tem outra opção, que é você indo para Tier 3 e trabalhando com cavaleiros, ou até quem sabe, com... grifos, alguma estrutura mais pesada. Mas o mais constante é em Mountain King, Spellbreaker, e ter um bom exército na Tier 2 para fazer essa contestação contra Taurin e Headhunter pesado. Aqui pode ser que, em breve, o Hitman vá para ou a Tier 3 para fazer uma expansão rápida, ou ele trabalhe com vários xamãs. São duas opções que ele tem. Level 3 está sendo buscado pelos dois jogadores. Já conquistou por aqui. E olha esse Shinlight, olha o estrago que ele vai fazendo. Um Denai pelo Impossaurier. E será que tem mais um Denai? Dois Denais conquistados por aqui. No entanto, duas poções 15 já. Nossa Senhora. O Hitman está farmando em um ritmo de festa, mano. Ritmo sensacional de controle de espaço. O Taurin já vai aparecer e agora outro objetivo para ele é pegar o Level 3 para este Taurin também. Troca uns itens. Já deixa uma poção de vulnerabilidade aí para o Boizão. Lá em cima. Impossaurier na luta. Na luta para pegar um pouquinho de XP também. Um pouquinho de de item e recurso. O próprio Hitman já viu onde é que está o seu adversário. Ele está na região recuperando um pouquinho de vida. quem sabe aquele Sheenlighting deu uma roubadinha. Taurin está lá do outro lado. Ele está indo, não está indo para Tier 3. Ele realmente vai trabalhar com xamãs. Os dois, pelo visto, vão permanecer na Tier 2. Priest, Hifnrim, quem sabe uma transição lá para frente para Spellbreaker. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Aleph está perguntando, fora que ontem eu vi um vídeo na Back to War Crash de uma final da ESL da Ásia, se não me engano, o Lowlight contra o Sok. eu entendi ele dizer que o vencedor levava 600 dólares. Se for verdade, não é injusta essa diferença na premiação da ESL América que é 100 dólares? Se não me engano, é 100 dólares para cada uma das regiões. Eu vou, inclusive, rever isso daqui porque, se não me engano, as premiações são diferentes na DreamHack, mas não na ESL. Na ESL Open Cup, eu, o que eu lembre era o mesmo. Deixa eu só conferir aqui para vocês quanto a isto. Mas olha essa movimentação, movimentação perigosa, meu amigo. Já vai chegando pelas costas, consegue eliminar pelo menos um por xzinho e está aí. Mas é isso daqui. É isso mesmo, é 100 dólares. Pelo menos em todas as regiões as Open Cups são 100 dólares, Aleph. A diferença de premiação está na DreamHack, onde, infelizmente, na América é um pouquinho menor e também tem uma agenda menos disputada. Enquanto oito jogos na fase final da DreamHack na Europa são 16 e a premiação é um pouquinho menor também nas Américas. O que é justo porque a América é uma região menos disputada. Mas, enfim... As tropas de jogadores estão sob ataque. Eu ainda acho justo, porém, a gente tem espaço para a gente crescer ainda mais, né? Recentemente, as partidas, as ESL Open Cups das Américas têm tido muito mais gente que na Europa e na Ásia. Na Ásia, teve 10 pessoas, só para vocês terem uma comparação, na Ásia, teve 10 players na Europa teve 30 no máximo nessa edição de número 70 e a América teve 42. Então, a América sempre tem mais players jogando. No entanto, o nível é um pouquinho abaixo, né? Mas eu acho interessante que seja... Acho interessante que tenha essa... Pelo menos nas Open Cups seja igual porque a pessoa lá de fora pode participar. Mas olha esse boy, o boy já chega na pisadinha, na pisadinha, na pisadona para cima de todo esse exército. É mais uma pisada pesadíssima. Abre por aqui o seu... O seu... Book of the Dead. Olha o estrago que está fazendo. No entanto, o Possaure também está conseguindo fazer um estrago, mas mal batido no chão ele consegue eliminar. Porém, o Hitman já tinha ali um scroll prontinho, prontinho, prontinho para dar uma extravida para todas as unidades. É o Tauri que está fazendo um caos sensacional. Ele tem mais uma poção de invulnerabilidade. Ele vai aguentar mais 15 segundos por aqui. Ele não tem problema. Ele está suce. Ele está pronto. Ele é o boy louco, meu amigo. Olha o estrago que ele vai fazendo para cima da aliança. O Montanquim já está abalado por ali. Não tem ninguém que segure o Hitman hoje aqui. E agora? Passa o teleporte para caso ele precise sair. Usa antes de chegar. A batida está aí, meu amigo. Justamente no mesmo momento que o Pato manda uma rende. Salve, salve, galera. Vocês acabaram de acompanhar a vitória do primeiro jogo. Hitman contra Hipossaurier. Não tem elfo, pelo menos por enquanto aqui sofrendo, mas em breve talvez tenha porque o Hitman está 1 a 0 e lá do outro lado da tabela tem Hunter. Fiquem de olhos que ainda tem jogo. 1 a 0 bora para o segundo jogo muito breve.